Secretário de Estado norte-americano cobra solução rápida e apoio de países sul-americanos para a crise na Venezuela. Em Buenos Aires, Rex Tillerson disse que não se pode tolerar a falta de democracia, mas que possíveis punições não devem prejudicar o povo. Ninguém mais dá ouvido a qualquer declaração do governo norte-americano sobre a América Latina. Esse espaço vazio, igual no futebol, na política internacional, não há espaço vazio. Se aparece o vazio, ele é rapidamente ocupado. Quem está ocupando rapidamente o espaço dos Estados Unidos na América Latina é a China. Só no ano passado, 2017, cresceu o comércio da China com a América Latina 17%. E a maior parte das economias da região, as maiores, tem como principal parceiro a China. Como exemplo, o Brasil e a Argentina, entre outros. Quer dizer, a China ocupou todo esse espaço. Os Estados Unidos virou as costas para a América Latina desde o final da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim, seu interesse ficou ou como seria reconstruído a Europa Oriental ou o Oriente Médio. E deixou de lado a América Latina. Insisto, não há vazio. O vazio foi ocupado pela China.